E o nome da colônia Serro Azul foi inspirado na coloração azulada das colinas que todos os que chegavam podiam avistar ao longe e ainda é possível ver aqui do alto do cemitério. Em 1902 vieram para esta antiga colônia muitos imigrantes alemães ou descendentes. Meu nome é Eliane, sejam todos bem-vindos. E neste canal eu procuro mostrar túmulos antigos e contar um pouco da história das pessoas que viveram há muito tempo. O primeiro túmulo é do Anton Yon, ou Antônio. Ele nasceu no ano de 1858, na Áustria. E quando ele tinha 30 anos, ele se casou com a Maria de Nebier. Tiveram juntos pelo menos 10 filhos. E ele faleceu no ano de 1936, aos 78 anos. O motivo da sua morte foi um tumor no estômago. E aqui, bem ao lado, está sepultado o neto, o Emílio Yon, que nasceu no ano de 1934 e faleceu no ano de 1983, aos 49 anos. O motivo da sua morte foi uma hemorragia cerebral. Conforme a inscrição na sua lápide, ele deixa esposa e filhos. Essa é a sepultura dos pais do Emílio. É o casal. É a Adelinda, nascida da família Kleinobink. Ela nasceu no ano de 1901. Era filha de João e de Catarina, naturais da Boêmia. Nasceu na cidade de Monte Negro. E faleceu em 1980, aos 79 anos. Faleceu no dia do seu aniversário. O motivo da sua morte foi uma insuficiência cardíaca congestiva. E este é o seu marido, o Carlos Yon. Ele é filho do patriarca Anton. O Carlos, ele nasceu na cidade de Nova Petrópolis, que na época era distrito de São Sebastião do Caí. Ele teve junto com Adelinda oito filhos. Ele nasceu no ano de 1897 e faleceu em 1973. Ele faria 76 anos. E este é o José Carlos Yon. Filho do Carlos e da Adelinda, irmão do Emílio e neto do Anton. O José Carlos nasceu em 1931 e faleceu aos 59 anos. De insuficiência respiratória. Era solteiro. Este Rudolfo Yon tem somente uma plaquinha. Ele nasceu no ano de 1892 e faleceu em 1917, aos 25 anos. Filho também do patriarca Anton. São três gerações da família Yon, sepultados aqui. Agora eu vou mostrar para vocês uma sequência de dois túmulos, onde a foto da lápide é o dia do casamento do casal. O primeiro casal é o Pedro Leonido Heintzmann. Ele nasceu em 1923 e faleceu em 2008. Faleceu com 85 anos. E sua linda noiva é a Maria Heintzmann, que nasceu em 1925 e faleceu em 2016. Ela viveu 91 anos. Não muito longe está a sepultura de mais um casal. E aqui está a filha deles, a Lia, Lia Tenkater. Ela nasceu em 1939 e faleceu em 2007, com 68 anos. E aqui são os seus pais. Essa linda moça, Lúcia, nascida da família Krieman. Nasceu em 1912 e faleceu em 1996, com 84 anos. Era filha de Augusto e Carolina. Ela teve dez irmãos. Consta que ela faleceu de decorrente da diabetes, também o edema pulmonar e outras situações. Era uma comerciária aposentada. O seu marido, Fernando Tenkaten, ele nasceu em 1911 e faleceu em 1984. Ele viveu 73 anos. Era filho de Ana e Henrique. O Fernando teve 14 irmãos. Ele era o filho número cinco. O motivo do seu falecimento foi broncopneumonia. O casal Lúcia e Fernando teve pelo menos cinco filhos juntos. Ele era comerciante aposentado. Essa é a sepultura de um bebê que me deixou bastante emocionada. Vejam só, em cima tem esse anjo, como se o anjo estivesse orando pela alma da criança. E essa coroa de lata, eu acho que é uma lata. Eu não sei exatamente qual é o tipo de material. Tenho visto bastante em túmulos antigos. Aqui, então, está escrito. Está escrito em alemão. Unser Engel Auf Wiedersehen. Mais ou menos, traduzindo, fica nosso anjo a Deus. É um adeus no sentido de até um dia. Então, o Ladislão Wilde nasceu em 1928 e faltava um dia para que ele completasse três meses de vida. Ele faleceu no dia 9 de janeiro de 1929. Ele nasceu às oito horas da manhã em sua residência. Os pais da criança se chamavam Luiz e Helena e eles eram naturais da Hungria. Os avós paternos deste bebezinho eram João Wilde e Maria Hatz Wilde. Os avós maternos eram Adolfo Ittenberg e a Catalina Pels. Ele nasceu neste distrito de Serro Azul, que na época pertencia a São Luiz Gonzaga. Hoje, o distrito de Serro Azul, então, é o município de Serro Largo. Este bebê morreu há 95 anos. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que deixem seu comentário. Isso é muito importante e até o próximo vídeo. Quando eu for continuar mostrando túmulos, deixe o cemitério da cidade de Serro Largo. Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!